Sai! Vai embora! O que você quer aqui, hein? Tesouro. Aqui não tem nada de tesouro. Ah, mas eu sei onde que tem tesouro. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui com as meninas! Fala! A senhora tá ali dançando, gente. Não sei que música ela tá ali dançando, ó. Mas tá só... Então é essa, senhora? Essa música do TikTok é? É. Eita, gente. Meninas, vamos fazer hoje... Vamos assistir hoje um cinema na TV, bora? Vamos assistir um filme bem legal. Basta, chave, chave, chave. A margariga. Ai, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Sarinha, vamos assistir um filme. Agora eu quero ver que você vai ter coragem de assistir um filme de terror. Vai ter coragem? Eu tenho... Quero ver que você assistiu o filme de terror, gente. Não sei quem é esse. Vamos assistir. Vem, Lózinha. Vamos aqui, ó. Pega ali o controle. Ah, que terrô, hein, mãe? Vamos assistir um filme de terror, gente. Vem, Lóló. Vem, Lózinha. Vem, Lózinha. Vem, Lózinha. Vem, Lózinha. Vem, Lózinha, né, bem graças a Deus. Então, vamos... Sarah tá ali, ó, botando ali um filmezinho. E aí, Lózinha tá aqui. Meu Deus, que batom é esse? Hein? O batom que passou, foi? Então, bora lá, Sarah. Vamos colocar aí um filme. E quero ver que você vai ter medo Olha, a gente tá morrendo Saudade de Nath, onde é que ela tá? Ela gosta de ficar Com a gente assim, ó, pessoal Então, bora lá, Sarinha Procura aí um filme pra gente Que seja de terror Sara, tu já viu falar, Sara? De um filme Que é tipo um motoqueiro fantasma Sara, tu já viu falar desse motoqueiro fantasma? Motoqueiro? Sim É um filme de terror Que é um motoqueiro Que ele é fantasma O que é aquilo, gente? Pessoal, o que é aquilo? Pelo amor de Deus Não sei Sara, o que é aquilo, Sara? Gente Gente Meu Deus Eu não acredito, pessoal É motoqueiro? Sara, tá parecendo com esse motoqueiro fantasma Que eu falei pra você Gente, pelo amor de Deus Cadê a moto dele? Cadê a moto dele? Eu não sei, Sara Eu só sei que o motoqueiro parece que o fantasma tá aqui Gente, ele caiu da escada, Sara Como é que esse motoqueiro veio parar aqui? Olha só Ô, beijo, vai na bolinha Gente, ele é horrível Terrível Sara, pelo amor de Deus Fala de motoqueiro fantasma Olha onde é que tem um Ele tá parecendo com esse motoqueiro fantasma, Sara Pessoal, eu tô morrendo de medo de eu ir lá Pra saber se realmente é ele Gente, olha só Olha só onde é que ele tá, pessoal Eu acho que ele caiu da escada Deve esmaiar Gente, pelo amor de Deus Gente, ele é muito feio Olha só Deixa eu mostrar aqui a câmera mais perto pra vocês Olha só Sara, ele tipo caiu Não sei da onde Onde é que esse negócio Gente, é um motoqueiro fantasma, Sara Meu Deus do céu Gente, eu não tô acreditando Mãe, até que eu tive a beleza com essa ideia Sara, olha só, Sara Ai, gente Meu Deus Gente, olha só Meu Deus Eu não acredito, Sara Meu Deus Vamos entrar aqui Gente, é um motoqueiro fantasma Meu Deus do céu Olha só Vem, vim, vim Nátia Vem agora, Nátia Vem Gente, vamos fechar aqui Esse é um motoqueiro fantasma Gente, a Eló tá ali Ai, meu Deus Eu acho que ele não vai fazer nada com o Eló O que esse motoqueiro fantasma apareceu? Ele subiu, tá subindo Meu Deus do céu Tá subindo Pessoal, faltava essa agora Um motoqueiro fantasma Aparecer aqui Na nossa casa Eu tô passada, chocada Gente, o que que tá acontecendo aqui? Será que a moto dele tá aqui? Meu Deus Marro no meu quarto Bora ver Gente, agora Nossa Sara O que que a gente vai fazer agora? Um motoqueiro fantasma tá aqui na nossa casa Já sei Pessoal, olha só Sara, sai daí, Sara Gente, eu sei Ele tá com a tua mochila da escola, Sara Calma aí Eu tenho uma ideia Vem comigo Meu Deus do céu Sara E agora o que que a gente vai fazer? Ele tá com a tua mochila da escola, Sara Olha só De acordo Como eu vou pra escola, mãe? Meu Deus do céu, Sara Que invenção é essa desse homem vir parar aqui? Ele tá com a mochila da escola, da Sara Que a gente comprou pra ela, pessoal Vai, vai derrubar Sara, ele vai derrubar a tua mochila? Meu Deus do céu Não derruba Vai, vai Pega lá Gente, meu Deus Ele tá correndo no corredor Sara E agora o que que a gente vai fazer, Sara? Não sei Meu Eu acho que ele entrou num quarto Sara Que tal a gente subir lá E ver quem é esse motoqueiro fantasma Se realmente Só que eu acho melhor, mãe A esperar ele ir embora Mas ir embora da onde? Onde é que ele vai embora, pelo amor de Deus? Embora da janela e não ter uma motoca? Verdade Ele vai voando, hein? É Ô, gente Bora lá Eu vou ter Gente Gente, eu não acredito Ele tá vindo Chega Ai, meu Deus Ele passou que entrar naquele quartinho ali, ó Onde que era do papai De fazer De Fala e não trabalho Olá Meu Deus Ele tá correndo Por que que ele tá fazendo isso? Não sei Sara, tu vai lá em cima, Sara Sara, tu vai lá em cima Meu Deus Deixa eu ir lá em cima pra ver Peraí, mô Pessoal A gente vai espiar O Ele tá lá em cima Vamos ver Ele pegou a bolsa da Sara, né? Da escola E agora quer saber como eu vou estudar, né, mãe? Então a gente vai tentar pegar essa bolsa dele Lá Eu acho que ele entrou no quarto Gente Eu vou virar aqui a câmera Pra vocês verem bem direitinho Tá certo? É Bora lá, Sara Tá preparada? Tô Então vamos lá, gente Sara Vamos lá devagar O que que a Nath tá fazendo aqui, gente? Vamos ver que a gente pega a tua bolsa, Sara E como é que esse fantasma apareceu aqui, pessoal? Quero saber Ai, gente Sabe que ele tá aqui no escritório Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele não tá aqui Aqui também não tá Gente, aqui Tomate O que que ele tá mexendo, Sara? Ele tá mexendo as tuas coisas Que vem, que vem Meu Deus, o que que ele vai fazer? Sara, tu vai fazer o quê? Ah Ele tá procurando, meu Deus Meu Deus Gente Meu Deus, e agora, pessoal? Ele tá acabando com os teus materiais, Sara Ele tá atrás, tem tesouro Eu não acredito Aqui não tem tesouro Gente, quem é você? Meu Deus do céu Gente Sara Sara, foge, Sara Meu Deus Sara, cadê tu? Tu vai pro baixo Meu Deus, e eu agora? Calma aí, calma aí Ai, gente Sara, cadê tu? Meu Deus, cadê ele? Sara Ele tá aí? Não Sara, vamos tentar pegar tua bolsa Ele tá atrás de um tesouro Só que aqui não tem tesouro Pessoal, ele é muito feio Gente, ele é horrível Ai, meu Deus Gente, onde é que esse motoqueiro saiu? Será que ele saiu, gente? Não sei Tá aí Ai, não Meu Deus, ele tá aqui Vem, vem, vem Ele tá falando aqui nesse quarto Gente, vamos ver aqui Meu Deus O que é que você quer aqui? O que é que você quer aqui, seu motoqueiro fantasma? Que maluco, é ele? Meu Deus Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sara, e agora? O que é que a gente vai fazer, Sara? Sara Qual é o teu plano? Você não tem nenhum plano, Sara Nossa, eu tinha naquela hora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ó, e quem te pega os travesseiros? Pera aí Ele sumiu, meu Deus Não, ele tá aqui Tá Eu consigo ver a sombra dele Cadê? Ele tava aqui, ó Sai, vai embora O que é que você quer aqui? Aqui não tem nada de tesouro Calma, eu sei onde tem tesouro O tesouro fica na casa da vizinha Sai Eu vou na casa da vizinha Se não tiver, eu volto Gente Meu Deus Sara, ele vai mesmo Vai Embora Gente, ele tá aí no meio Eu não volto Eu vou pegar o tesouro Sara Ele vai agora na casa da vizinha Pegar um tesouro Ver quem acha tesouro lá Será que ele deixou a bolsa da escola? Ai, aqui, Sara Ele deixou a bolsa da escola, olha Olha Nossa Ele já rasgou a folha Calma aí Vamos ver onde ele tá, gente Será que ele sumiu mesmo? Pessoal, será que ele foi embora mesmo? Ai, pessoal, eu tô com medo Espero que ele tenha ido embora Eloá Eloá, você viu ele por aí, Eloá? Eu descobri Ele fez uma trolagem com a gente Eu acredito Ele fez o quê? Ele não rasgou a folha Ele pegou uma folha dali E fingiu que rasgou pra trolar a gente Meu Deus, hein? Pessoal, ele foi embora mesmo, olha Bora ver como tá, Eloá É mesmo Vamos ver Ela vai ficar lá embaixo, sozinha Vamos ver ela agora, gente Que zoada é essa, pessoal? Calma Vamos ver esse logo Meu Deus, eu não acredito Será que ela é amiga dele? Faz muito tempo que não contou pra gente Gente Vocês estão vendo? Peraí, Sara Meu Deus Eu tô passada, chocada Mãe, o que a gente faz? Tá brincando com ela lá, um motoqueiro O que a gente faz, ó? Motoqueiro? Sai daí Sai daí, mano, o rei! Sai daí, mano, o rei! Vai embora! Vai embora! Vai fechar Vai fechar Vamos fechar a porta Corre Meu Deus Eloá, por que você tá brincando com esse homem? Fecha, fecha, fecha Bora, 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 bora Meu Deus Eloá, por que tu tá brincando com ele, meu Eloá? Eloá, por que tu tá brincando com ele, gente? Ele é divertido? Meu Deus Que susto, pessoal Gente, agora Nossa, faltava essa Gente, faltava essa agora Antigamente apareceu o zap Agora esse tal de motoqueiro fantasma Aqui na nossa casa Gente, meu Deus Sim Será que ele vai aparecer de novo, pessoal? Espero que não tenha mais nenhum outro mundo Ai, meu Deus Gente, deixa aqui bastante like nesse vídeo E se inscreve também nesse canal, né, Sarinha? Sim E eu vou encerrar esse vídeo aqui Porque eu já tô com medo Vou fechar ali a porta bem direitinho E também nós E também nós estamos muito suadas Pois é, gente Eu não sei como eu vou tomar banho de piscina agora Pois é, pessoal Mas, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau E se inscreve no canal